Buracos e desníveis de pista exigem atenção redobrada dos motoristas, que em um segundo de descuido podem ter o pneu do carro estourado, a roda amassada, a suspensão quebrada e em casos mais graves até mesmo sofrer um acidente. É preciso então ter paciência e atenção. Na rua da Praça Principal, em Ana Florencia, este bueiro está sem a tampa desde 2003, época em que aconteceu uma enchente no bairro. Segundo os moradores, já houve acidentes no local. Por enquanto, nada grave, mas o mato impede a visibilidade do perigo e só chegando bem perto dá para ver a atual situação. A noite é mais preocupante, já que não há passeio e o pedestre precisa caminhar na rua, desviando dos veículos.